Mas agora a Fabiola está chegando com uma... Qual que é a história do Quem Será de hoje? Que tem até vídeo, hein? Tem vídeo pra provar, não é só blá 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 não. Aqui ela mata, cobre e mostra o pau. Né? Fala, qual que é? Então, é aquela mocinha. Calma, não fala quem é. Aquela mocinha. Mas o que que ela fez? Ela fez um barraco num bar. Mas tem tudo gravado? Tem. Roda a vinheta! Olha, imagina... Sobe o som, sobe o som. Tá bonita mesmo, gostei de ver, gostei, legal, tá legal. Fabiola, imagina você, vai casar e ganha de presente um vídeo com várias celebridades desejando felicidades pro seu casamento. Não é pra qualquer um, né? Não. Mas foi pra um fotógrafo de Hollywood, que é amigo das celebridades, ele ganhou esse vídeo. Quer ver? Põe no ar. Zaki Efron, Samuel L. Jackson, Arnold Schwarzenegger. Celebridades de peso resolveram dar parabéns para o casamento deste repórter. Joey Mikaksuk trabalha em Los Angeles entrevistando famosos para uma TV britânica. E em cada entrevista pediu um recado para a noiva Jenny. Congratulations, you're marrying Joe. Um resultado pra fã em um botar defeito e com direito até a um romance. Joey diz para a Miss Pig dos Muppets que largaria a futura esposa para se casar com ela. A porquinha aconselha, fuja deste homem. O vídeo já foi visto por mais de 250 mil pessoas. Olha só que sorte dele, hein? Polêmica envolvendo a Cláudia Leite. A Cláudia discutiu na internet com fãs que criticaram o vestido que a Cláudia usou numa famosa premiação nos Estados Unidos. É isso? É, e não só isso, né? O pessoal começou a tirar onda porque ela foi meio que ignorada lá. Não deram muita bola pra ela. Vamos ver. Cláudia Leite foi a primeira brasileira da história a se apresentar no badalado Billboard Music Awards. Ela cantou a música oficial da Copa do Mundo. O problema é que o apresentador da premiação citou Jennifer Lopes e Pitbull, parceiros de Cláudia Leite na música, e esqueceu de agradecer a participação da brasileira. Ela também foi muito criticada nas redes sociais por causa do vestido usado no evento. Uma internauta chegou a chamar a cantora de cafona ao comentar uma foto onde Cláudia Leite aparece ao lado do marido Márcio Pedreira. Ao ver o comentário, a cantora revidou. Ela escreveu uma mensagem dizendo, uma garapa de aldicarbe com organofosforados. Você não quer tomar, né, fofa? Sugerindo que a internauta tomasse veneno. Essa não é a primeira vez que Cláudia Leite se irrita com o público. Uma gravação feita no aeroporto dos Guararapes, no Recife, mostra a cantora pedindo para as pessoas que aguardavam por ela que a respeitassem. Eu não gosto de cobrar. Eu faço isso por amor. Amor não se cobra. Cláudia, fala comigo como se eu fosse uma de jeito. Não, de jeito nenhum. Cada dia está aqui. Eu sei que vocês estão aqui desde 4. Eu também estou sem dormir. Desde 6. Você está aqui. Eu estou aqui. Quem está livre, leve e solto, Fabiola Raipers? Neymarzinho. Neymarzinho. Mas cada dia você fala uma. Um dia ele está com a Bruna, outro dia é solteiro. Ele está livre e leve e solto no Rio de Janeiro. É mesmo? Ele chegou, já postou foto com os amigos. E agora vamos ver que não vai ser se vai se encontrar com a Bruna ou não. Eu tenho uma nota que eu vou dar hoje, agora à tarde, no meu blog no i7. É o seguinte. Ele comprou umas alianças de noivado. Ah, é? Para quem? Então, seria para a Bruna. Agora vamos ver se eles vão se reconciliar ou não. Porque ela teve aquela história lá, que ela teria ficado com outro menino. Vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco, atenção, ela já está aqui atrás. Ela já está aqui atrás. Você acompanhou, você de todo o Brasil acompanhou a Miss que perdeu todos os cabelos por causa de uma doença. Ela realizou o sonho, ganhou uma prótese capilar. E daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco você vai ver como está, como está hoje a Miss que vai ganhar novos cabelos. Já, já, ao vivo, aqui no Balanço. Agora, pode deixar até a luz assim. A gente prefere, né? Pode só aumentar um pouco. Isso aí, tá bom. É, assim a gente gosta. Por que os fãs da Maria Rita estão reclamando dela? Então, porque a Maria Rita está com mania esquisita. Ela não deixa chegar perto dela. Na hora de receber os fãs do camarim, ela quer que tire foto. Mas, não, dê autógrafo. Já dá autógrafo, mas não quer que tire foto, não quer que abrace, assim, que encoste, né? Por que ela não pode encostar? Eu não sei, ela põe uma mesa, assim, para separar os fãs dela. Fica com segurança do lado, uma coisa meio estranha. Daqui a pouquinho, uma bomba... O que é, Cláudia? Daqui a pouco, uma bomba... Uma bomba pesada, flagrante de confusão, numa casa noturna. Tem gravado isso? Tem, tem vídeo. Sei lá. Quer dizer que a Vanessa Camargo foi para a balada ontem? Foi para a balada. É tudo que eu sempre quis saber. Eu também. Olha, eu vou te falar, essa aqui é... E as dicas de gravidez dela. Essa não pode faltar. Essa não podia faltar. Ela deu, falou... Ela foi numa peça de teatro. Só que, assim, quando o repórter foi perguntar para ela sobre essa confusão do pai com a mãe, que os ex-exércitos estão meio estremecidos aí, ela não quis falar, não. O repórter sem rosto gravou com a Vanessa? Vamos ver, deixa eu ver. Se alimentar bem, não tem segredo. Se alimentar, descansar, não estressar, então, tentar não ficar doente, porque agora essa é a época de gripe, tentar ficar afastada de tudo. Mas eu estou me cuidando como eu também fui a gravidez inteira, comendo bem, dormindo bem, estando bem, né, feliz. Acho que isso é o mais importante. Olha, e por falar na família Camargo, a Fabiola tem outras informações da briga entre a Zilu e o Zezé de Camargo. Mas antes de você falar, a Vanessa quer falar. Eu não falo nada da minha mãe e do meu pai. A relação é deles, eles se resolvem, a coisa é deles. Eu amo os dois, quero que os dois sejam felizes. Xiii, mas tem novidades. É, eu estou apurando o melhor das histórias, o negócio não está bom ali. Até a gente comentou ontem que o Zezé ficou bravo porque a Zilu foi falar que sabia das traições dele numa entrevista, mas a briga vai render ainda. Mas está feio ainda o negócio? Está, está bem complicado. Agora, gente, é sério, tem uma bomba, uma confusão numa casa noturna e está tudo gravado. Isso. Pode ser, por favor? Porque eu queria até falar um pouco mais sobre esse assunto, porque senão depois o pessoal reclama, ah, você deixou só um pouquinho para o que ensinar e não falou direito. Olha, uma confusão dentro da casa. casa noturna, foi numa boate famosa aqui de São Paulo. A briga aconteceu no domingo, quando essa mulher e uma amiga discutiram com um rapaz e ela exaltada fala ao celular, ela parte para cima do homem. Tem esse momento no vídeo, ela partindo para cima do homem? Tem, tem, e o momento que ela acaba até caindo no sal. Nossa, que isso, você está brincando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. O que é isso, gente? Deixa o meu microfone aberto, por favor. Vai lá. Vai, pode estar lá, Fabiola. Olha aí, ó, essa loira aí. Essa é a Andressa Uraque, né? Andressa Uraque. Andressa Uraque. A vice-versa um rumo, ela mesma. Amiga do Cristiano Ronaldo. O pessoal que estava nessa balada disse que ela queria furar a fila para parar a comanda. E o segurança não deixou. Aí ela ficou brava e apareceu para cima do segurança. Que isso! Olha que profissão. Coloca no r7.com barra balanço geral esse vídeo para mim. E no r7.com barra Fabiola também o vídeo para o povo acessar, ok?